Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita aqui no nosso canal, para se inscrever, marcar também o sininho das notificações, para poder acompanhar todos os nossos conteúdos, tá bom? Muito bem, já se inscreveu e já tocou aí o sininho? Então, vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo, nós vamos ver novos modelos de unhas de oncinha, para você se inspirar. Bom, gente, na lista que vai passar aqui no vídeo para vocês, você vai encontrar unhas de oncinha clássica e também extravagante. Dicas para esmaltação em unhas curtas e exemplos de como fica a estampa em longas garras estileto. Se você gosta de misturar estilos e cores, também você vai poder ver aqui nesse vídeo. Dá para testar vários e nós separamos aqui lindas ideias para você se inspirar. Bom, o Franco está colocando aí a primeira para vocês, que é um estilo de oncinha e detalhe com fio dourado. A segunda é para você experimentar misturar cores e também texturas. Depois, tem as unhas com oncinhas rosa, que fica super, mas super charmosa. A oncinha pode ser feito em um fundo neutro também, como está nessa foto aí. Você também pode fazer combinação original de estampa de oncinha e detalhe preto nas laterais, que fica um verdadeiro charme. As unhas pretas são poderosas e marcam presença, como vocês estão vendo nessa foto que o Franco está colocando, no estilo estileto e a unha do dedo indicador totalmente preta. Combinou perfeitamente. Depois, tem as unhas curtas, né gente? Que também fica super estilosa com a estampa de oncinhas. A oitava, você pode ver detalhes em rosa que fizeram toda a diferença nesta manicure. Depois, provando que unhas de oncinhas ficam lindas em qualquer comprimento. Os adesivos também facilitam muito a personalização dessas unhas. E os esmaltes foscos também são uma boa pedida para elas. A décima segunda já mostra as unhas de oncinha como ficam lindas, com os esmaltes verde e rosa. Uma combinação que normalmente nós não pensamos em fazer. Mas você pode se inspirar nessa foto, para você testar algo diferente. Também tem as oncinhas azuis. Por que não? Ficou um charme, não é verdade? E depois tem as unhas de oncinhas que podem ser românticas e também diferentes ao mesmo tempo. Ou também tem cores suaves e filha única com a estampa de oncinha. A filha única, ela dá sempre aquele destaque e combina com todas as cores. Oncinhas clássicas em um modelo nada discreto. Depois tem os tons escuros, que deixam as unhas bem elegantes. Depois, nas unhas longas e quadradas, ficam lindas com a estampa de oncinha também. Depois tem a versão mais delicada. Você pode experimentar a estampa de oncinha somente no dedo indicador e depois tem em todas as unhas. Você pode também arriscar uma inglesinha com a estampa de oncinha. O estilo de oncinha nas unhas também podem ser com glitter, cores e mais o que você quiser. A unha de oncinha é tendência e também super versátil. Depois vem aí o modelo também de estileto, que é pra quem tem realmente atitude, tá bom? E também agora a próxima são as unhas com uma ideia que se refere à descrição e delicadeza. Unhas de oncinha com alegria no amarelo forte. Você pode ter lindas garras super poderosas como esta que você está vendo na foto. Você pode apostar em oncinhas em azul escuro, que elas são lindas e também são super modernas. Depois vem a esmaltação dourada com preto e oncinha. Tudo de uma vez, como vocês estão podendo conferir. Agora tem as oncinhas pretas só nas pontas e também que tal você experimentar com um esmalte roxo. A próxima são cores nada discreta. Também combinam muito bem. Mais um motivo pra você se inspirar nas unhas coloridas que o Franco está colocando aí. Pra você que é um pouquinho mais ousada, vale combinar oncinha dourada e glitter. Então, que tal um esmalte fosco também, gente? Esse estilo fosco fica muito, muito legal. Também, pra você que quer um toque diferente, pode apostar no caminho de oncinha rosa. Você pode soltar a sua criatividade e descobrir novas combinações. Você pode usar o glitter nos detalhes e dar um toque especial. A estampa de oncinha é muito versátil. Ela pode ser rosa com detalhes brilhantes ou colorida e só no comprimento da unha. Podem ser extravagante, única e também somente em algumas partes das unhas. Vale misturar estampas de onça com outras texturas e também tem as unhas longas que super combinam com esse tipo de estampa. Nessa unha aí que o Franco está colocando, ela é bem quadrada, né gente? Também ficou muito boa e ela é no estilo fosco. Você pode também apostar nas flores, tá bom? Oncinha e florzinha junto combinam muito bem. E a última, que é a mais importante, é sempre caprichar nos detalhes, tá bom? Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário e ajuda nosso canal que está precisando bastante. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!